Música Nós somos ACR A tropa de elite do rodeio brasileiro presente em Pongaí E a montaria do mineiro Lucas Junior Segura a corda americana com a mão esquerda O touro vem para o mesmo lado E olha a qualidade do cowboy Olha a perna de fora dele Ele vai abrindo braço livre Atrás do chapéu Eldorado Company Completo os 8 segundos Estou aguardando a nota Rodeio com João Pérez Tem nota Xuxa 87,25 Reginério Rodrigues Reginério Boiaba descendo Boiaba no balaio 20 ouro e agora meu top é saco Diz o moleque destrito da amoleção Abre O aporteiro bonhão preto De chifre aberto rodado Na monheca do homem Desfila Mandou ela e cambiou Mandou o braço para Deus Ele pode pular Ganhoteiro e bom no touro O cowboy lá do estado de Rondônia Andou mais de 3 mil quilômetros E veio dar um show de montaria Na noite de sábado em Pongaí O touro vem para o lado esquerdo E ele perfeito Olha o queixo do cowboy Coladinho no peito Rolando na cabeça No barruco Durante os 8 segundos Aguardando os números 88,25 Vem embora Ele é Romário Gonçalves De ministreira No zap zap Da Cruzeiro do Sul Botado na contramão Da esquerda Joga o braço Romário Cercou o cowboy Escorou na perna esquerda Abriu uma de fora Em cima da monheca Pula fora Daí E bem em cima das fotos Rodrigo Júnior Olha meu amigo Bola cowboy Vou mostrar para você Quando Humberto Junior Fala que ele escora Na perna esquerda O touro vem para o mesmo lado E olha a força Que ele vem fazendo Na perna e no joelho Do lado esquerdo Com total domínio Da situação Braço esquerdo Inher Vai puxando para trás E completando os 8 segundos Touro zap zap Da Companhia Cruzeiro do Sul 88,25 E o Andres Comparo vem O Cepacol Desce Jato Brilho No Paraná Vencendo em Palestina Campeão em riba Do Rio Pardo Pirate Niga Cascavel E vai O trego para fora Vai embora O Cepacol É do brusco Na bolezona Toma Vai Cepacol Joga o braço Acompanha o boi Colado em cima Da Munheca Tá nominado Em passado Pode pular Da Isse Jato Brilho E o Cepacol Humberto Júnior E três Comparam a CR O time de campeões Rodrigo Chucha Olha a grossura Olha a grossura do Touro E a qualidade do Touro Lambrusco Da Companhia Molezan Touro vem com muita velocidade Muita brutalidade Do lado direito Deu pra ver O número da bota dele Do pé esquerdo Do cowboy paranaense Que completa a viagem Mais um show de mutaria Na noite de sábado Emponga aí E eu estou aguardando a nota 88,50 Ele vai preparando a direita É João Cristiano de Oliveira De Itaguajé No Paraná Ele é campeão em Barretos Na Liga Nacional Vencedor em Grupês Pontalina Levou pra fora João Cristiano É no morcego Na contrabão Vai Jão Fez um balanço Em cima do touro Abriu a direita Escorou na esquerda Joga tudo João Cristiano Não pode descer daí Gilberto Júnior João Cristiano Mais uma monstra Emponga aí Júnior Touro que preenche Os quesitos De um bom touro De rodeio Ele tem pulo Ele tem coice Intensidade Giro Segura a corda americana Com a mão direita Vem pro lado difícil Do cowboy Pro lado esquerdo E olha o braço livre Que eu falo Aquele braço esquerdo Puxando pra trás Movimento perfeito Em cima do Marruco Nota com cargos Falguim E Marcelo Ranoudio 88,75 Nós somos ACR